Meninas, eu tinha um irmão mais novo, ele não sabia muita coisa, mas agora puxado, eu acho que foi só meu pai, hein? Olha só, menino, é isso aí! Ele é menino, não sabe aprender, tem medo, a novinha, eu vou ensinar você. O pegue é lá de beijo, o pegue é lá de quarto, o pegue é lá de coxa. O pegue é lá de quarto, o pegue é lá de quarto. O pegue é lá de quarto, o pegue é lá de quarto. O pegue é lá de quarto, o pegue é lá de quarto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti